Sobre embriaguez no volante. O motorista, sob efeito de álcool, foi flagrado fazendo o famoso cavalo de pau nas imediações da feira do CPA3 em Cuiabá. Um detalhe, o carro que ele conduzia era roubado. Olha o peito desse cara, tem que tirar o chapéu para a coragem desse povo. O carro que ele conduzia era roubado e tinha a placa clonada. O Márcio coloca aqui, muita audaciosa. Ele é espaçoso, Márcio. Ele não é audacioso. É espaçoso, não é mesmo? Quem apresenta ele para a gente é o repórter José Porto. Apresente esse artista para nós, Porto. Esse cidadão aí, sendo conduzido pela Polícia Militar, acabou se envolvendo em uma situação de alto risco. Para ele, é claro, para as pessoas que estavam pelo local também. Já ali no bairro do CPA3, no Setor 3, ele estava com esse veículo aqui, esse Ford Fiesta de cor prata, ele estava fazendo várias derrapagens na pista. O famoso cavalo de pau. E aparentemente embriagado, fazendo lá a maior arruaça. E dia de feira ali no CPA3, muita gente circulando pelo local, mas ele acabou sendo abordado e preso aí para a guarnição do 3º Batalhão da Polícia Militar. O Anderson Pereira Viana, de 31 anos, além de fazer a situação de risco lá, a direção perigosa e uma série de ações na rua, o veículo ainda, a polícia descobriu que é roubado, possivelmente. A placa é clonada, os dados do chassi não batem com essa placa. Essa placa seria uma placa aí clonada, uma placa fria. E a origem do veículo pode ser ilícita. Ele disse para os policiais que comprou esse veículo em Rondonópolis, sabendo que era Finan, uma modalidade aí já bastante conhecida e criminosa. E ele já teria passagens por poste legal e também por furto. E essa placa aqui, ela é uma placa fria, uma placa clonada aí. Os dados da placa não batem com as informações do chassi do veículo, checado já pela Polícia Militar. A placa verdadeira desse veículo é NTZ 7241. Nada a ver com essa placa que está aqui no veículo. Um veículo aparentemente novo e estava lá sendo usado pelo Anderson para cavalo de pau. Resultado, além de responder por direção perigosa, o delegado pode ver a questão aí da embriaguez dele, mas também já está enquadrado aí pelo flagrante de receptação de veículo roubado. A brincadeira que vai ficar cara e ele vai pagar na cadeia em relação a tudo isso aí. O Anderson Pereira Vianas, de 31 anos, que ainda diz para os policiais, que seria feirante, que estava por ali, mas não teve saída para ele, porque fez várias manobras lá e é claro, as pessoas acionaram a polícia e está preso aí. Não só pela direção perigosa, mas também por receptação de veículo roubado. Com as imagens do Helder Gomes e o apoio técnico do Juarez, José Porto, para o Cadeia Neles.